Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade e hoje é dia de falar sobre mais um lançamento e eu vou falar sobre Concrete and Gold do Foo Fighters, certamente um dos discos mais esperados do ano aliás a fila de lançamento está imensa, o final do ano vai chegando e tudo fica atropelando mas a gente vai dar conta, fiquem tranquilos alguns podem demorar mais um pouquinho, mas a gente vai dar conta de tudo ou de quase tudo aqui no canal e bom, esse aqui é o nono álbum de estúdio do Foo Fighters saiu agora no dia 15 de setembro, quentinho, lançamento foi produzido pelo Greg Kirsten que já trabalhou com a Lily Allen, Kelly Clarkson, Adele, entre outros artistas o disco também conta com a participação especialíssima do Paul McCartney tocando bateria em uma das músicas e bom, não vou dizer que eu seja um grande fã do Foo Fighters quem acompanha o canal sabe disso, mas lógico respeito imensamente a banda, o Dave Grohl mas nunca consegui amar nenhum disco da banda com exceção do Wasting Light de 2011 eu acho, esse sim um discaço mas os outros, desculpem-me, mas parece que eu estou escutando o mesmo disco as mesmas músicas, não consigo diferenciar muito aquilo em 2015 inclusive, eu vi um show do Foo Fighters acho que foi em 2015, lá no Citi Field em Nova York, onde era o Shea Stadium foi na turnê Break the Leg aquela que o Dave Grohl fez sentado no trono porque ele quebrou a perna eu fui de coração aberto, eu pensei porra, grande banda, um bando de amigo meu gosta gente que eu respeito mesmo, que tem bom gosto aí eu fui ao show imaginando que depois eu ia escutar todos os discos ver todos os DVDs, eu tenho todos eles aqui inclusive mas não rolou sinceramente eu saí do show com uma impressão pior ainda o Dave Grohl, ele fala pra caramba no show o show meio que não se resolve, sabe? as músicas são meio que todas iguais o cara mais berra do que canta enfim, não rolou, pelo menos pra mim mas Wasting Light, volta e meia, toca aqui na Vitrola e aí sai esse novo disco Concrete and Gold eu tava viajando, comprei lá na viagem e pensei, eu vou escutar esse disco e vou começar a amar o Foo Fighters pois é, eu juro que eu tento eu acho uma banda relevante o Dave Grohl com a cara dele de gente boa sempre bem acompanhado mas não deu muito não eu não vou dizer que o disco seja ruim jamais diria isso mas pra mim é mais um disco meio que nota 6 assim do Foo Fighters parecido com tudo que eles já fizeram salvo uma exceção ou outra é aquela sensação que eu já escutei tudo em algum outro disco deles enfim, é minha sensação não precisa ficar com raiva de mim é só a minha opinião sei que o canal tem muito fã do Foo Fighters até quando eu coloquei o disco pra rodar a primeira faixa, T-Shirt que é curtinha ela com ameaça acústica eu achei que pudesse ver algo diferente o Dave Grohl parece um cantor da Motown assim, bem bacana mas 27 segundos depois a gente vê que não, de fato não tem nada de muito novo no front mas eu queria ressaltar alguns aspectos desse disco porque o fato de eu não ter gostado muito, digamos assim não significa que algo não deva ser analisado falado até mesmo pra gente trocar umas ideias aqui sobre esse novo álbum do Foo Fighters o primeiro aspecto que eu quero comentar é que apesar de achar tudo muito parecido com os discos anteriores como eu disse nesse Concrete & Gold em alguns momentos eu senti uma vibe meio de rock progressivo por exemplo, a própria faixa título que encerra o disco ela tem uma coisa assim nesse sentido meio grandiosa meio Dream Pop também meio Foo Fighters emulando Pink Floyd uma coisa cheia de climas e isso eu achei diferente com relação aos trabalhos anteriores do Foo Fighters outra faixa que eu quero destacar aqui Dirt Water o início dela me agradou bastante uma coisa acústica meio psicodélica mas que é meio que estragada digamos assim na segunda parte que entram os sintetizadores parece que a banda quis só a moderna assim mas que na minha opinião não funcionou muito por outro lado eu gostei da quinta faixa La Di Da uma coisa meio me lembrou um pouco Alman Brothers Band só que meio que modernizado assim como a balada Happy Ever After Zero Hour entre parênteses pra mim a melhor faixa do disco e que me lembrou uma coisa bem Beatles se você reparar o início da música está em mono aliás né depois que ela vai lá pro estéreo e o título da música é um verso de obla de obladá dos Beatles né o Happy Ever After e lógico isso tudo nos remete a Paul McCartney não à toa essa faixa anterior era a faixa com participação Paul McCartney que é algo que a gente tem que falar aqui também né o Paul tocando bateria muita gente se surpreendeu caramba o Paul tocando bateria realmente não é muito comum mas ele já gravou bateria em alguns discos dele mesmo inclusive ele já gravou disco tocando todos os instrumentos né e o Paul participa de Sunday Rain eu achei legal imaginar o Paul lá tocando aquela bateria fiquei pensando nisso enquanto escutava a música quem canta a música é o Taylor Hawkins né que é o baterista original do Foo Fighters e engraçado a música me lembrou mais algumas coisas da carreira solo do John Lennon do que algo do Paul McCartney ou dos Beatles eu não vi grande coisa nessa música de um modo geral lógico que essa é só a minha opinião né o cara que ama Foo Fighters com relação ao disco inteiro vai se deliciar com a porradaria de Run a segunda faixa que mais parece uma continuação de Walker né que é a faixa de encerramento do Wasting Light que eu gosto muito também tem um rock bem vigoroso de Make It Right com backing vocals do Justin Timberlake música no melhor estilo Queens of the Stone Age né a guitarra se repara bem aliás vai rolar uma turnê conjunta que vai passar pelo Brasil ano que vem né Foo Fighters mais o Queens tem também um rock de arena pra todo mundo cantar junto de The Sky Is A Neighborhood que tem uma letra bacana na qual o Dave Groh encara a mortalidade né e conta com a participação especial da Alison Moss Hart que é do The Kills que tocou no Rock in Rio inclusive achei o show muito ruim acho que os fãs do Foo Fighters também vão curtir The Line essa é uma música que eu acho que se se eu tivesse no show e não conhecesse direito eu ia jurar que era alguma faixa do The Color and The Shape de 97 ou do There Is Nothing Left To Lose de 99 porque é tudo muito parecido e bom acho que eu acabei comentando todas ou quase todas as faixas do disco sinal de que não é porque a gente não é grande fã de determinada banda que a gente não tenha o que falar né tudo que é relevante sempre terá algo a ser falado sobre principalmente aqui no canal porque sempre tem muitas referências histórias curiosidades e outras coisas que devam ser realmente faladas analisadas e divididas com vocês até pra vocês comentarem aqui embaixo e eu quero saber o que você achou desse álbum gostou te decepcionou achou muito parecido com os outros discos do Foo Fighters ou completamente diferente sei lá deixe seu comentário quarta-feira a gente volta tchau 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 Obrigado.